Cuiabá 24 de setembro do ano de 2017 Hoje a banda Universo Desencanto de Cuiabá Sob a rejeição do maestro João Andrade Souza Está se apresentando na Praça do Amarelinho, na Morada do Ouro Completamente integrada com as festividades Em comemoração ao aniversário da nossa amada Cuiabá, Sade Verde Rumo aos seus 300 anos Música 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 Música